Eu não estou achando, parece que não está em nenhum desses canais. Continue procurando. Você é devagar, quase parando. Me dá esse controle. Está muito depressa, como vai saber por onde passa? Deixa comigo. É isso, volta, 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 volta. Muita demais, já estou no 40, tem que dar a volta toda, é mais rápido. Que demais! Eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui está uma p***. Olá, queridos heróis, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma notícia urgente sobre Star Wars. Sim, meus queridos heróis, a morte iminente de Star Wars. Como a agenda woke está destruindo a amada franquia. Hoje a gente vai falar sobre mais uma notícia polêmica, né Elvis? Cara, meus queridos heróis, eu já tinha falado para vocês que a gente ia dropar Star Wars. Tanto é que nesse canal não teve resenha de Ahsoka. Mas só de pirraça a gente vai falar dessa série e só no ódio. Só no ódio, cara. Entendeu? Se tiver coisa boa, a gente vai apontar? Vamos apontar. Mas cara, depois que a gente leu essa matéria, essa notícia de que o vilão vai ser não binário, O que que isso tem a ver? O que que isso influencia num personagem de Star Wars, cara? O que que isso influencia? Pelo amor de Deus. O que que tem a ver o personagem ser não binário ou não? Não binário ou não? Roda a vinheta, porque hoje a gente vai falar sobre essa notícia aí. Meu Deus do céu. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, muito mais notícias sobre Star Wars, sobre a cultura pop em geral, para você. Hoje a gente vai falar sobre essa notícia que está lá no Se Liga Nerd. Já vou pedindo para você ir lá no Se Liga Nerd, esse site sensacional, sem mimimi e que traz essas notícias e muitas outras mais para você sobre bastidores, da cultura pop, sobre artistas, tudo que tem sobre Marvel, DC e o que envolve a cultura pop de forma geral. Decisões narrativas questionáveis priorizam política identitária em detrimento dos valores originais. Já faz tempo. Isso na Lucas Filmes, na Disney, em Hollywood, de maneira geral. Já faz tempo esta merda. Entendeu? Continuando aqui. A revelação da showrunner Leslie Handland sobre um vilão não binário em The Acolyte é apenas o mais recente exemplo de como a agenda woke está levando Star Wars à beira da ruína. Ao priorizar a política identitária em detrimento da integridade narrativa, a franquia está se afastando cada vez mais dos valores que a tornaram um fenômeno cultural atemporal. Tony, o cara é um cifre, o cara é uma espécie, sei lá que espécie é do cara. O que vai influenciar o cara ser não binário? Faz sentido essa palavra não binário dentro do universo de Star Wars? Tony, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, não tem o que ajudar, Elvis. O que está acontecendo aí é o seguinte. É mais uma vez o pessoal trazendo esses marketings para sinalizar virtude, trazer, dizer que um personagem vai ter a sexualidade X, outro personagem vai ter a sexualidade Y. A gente lembra que, antigamente, o que era importante era a história do personagem, o que esse personagem vai fazer no filme, de onde ele veio, quais os poderes que esse personagem tem, qual é a importância dele na trama. Ele vai ser mau? Vai ser bom? Esse personagem vai ser ambíguo? O que ele vai ser na trama? Isso é o que era importante antigamente. Hoje em dia, principalmente, os chefões, os showrunners, que é no caso do X-Men, é a mesma coisa. O showrunner de X-Men também veio, antes de estrear a série, falando um monte de besteira sobre o personagem Morpho. Quem não sabe, é X-Men 97 ali. Quem lembra de Boldemire falando essas besteiras? A gente nem viu isso, nem tem isso na série até agora. Temos oito episódios. Então, do mesmo jeito, é Star Wars. Ah, os showrunners, a produção, todo mundo chega para falar uma coisa que ninguém quer saber. Ninguém está nem aí para o personagem, se ele é hétero, se ele é não-binário, se ele é homossexual, se ele é mulher, homem, sei lá, cara. A gente quer saber. Não faz sentido, cara. São centenas e milhares de centenas de espécies na galáxia, Tony. Sabe, uma espécie tem a sua maneira de acasalar, a sua biologia própria. Esse negócio não-binário, isso é, cara, isso é a pessoa, essa handling e toda essa produção, colocando dentro de Star Wars os desejos molhados delas próprias, cara. Exatamente. Foi essa moça que deu a declaração sobre Frozen? Ai, quando eu era criança, uma criança lésbica, velho. É sério, não quer que a gente coringue com esse tipo de declaração, velho? Exatamente. Então, a gente tem aí mais uma questão de marketing para levantar um pouco do hype da série totalmente errado, que isso, para mim, não é marketing bom, marketing positivo. Isso é um marketing negativo, totalmente pelo contrário. E aí nós temos essa tentativa de fazer um pouco a série ficar popular, fazer com que as pessoas falem da série. Isso é uma estratégia, simplesmente uma estratégia. Mas é uma estratégia furada, né, Tony? Furada, furada. Não é a melhor forma de você falar do seu produto, gente. Não é a melhor forma, infelizmente. A gente está vendo isso, a gente está falando aqui dessa série, mas a gente está descendo a lenha, igual como todos os fãs estão descendo a lenha nessa declaração aí. Exatamente, tudo foi um fracasso de Star Wars recentemente, Tony. Até Mandalorian, a terceira temporada, foi um fracasso. Uma série que estava indo bem. Ah, Sokka, Tony, também foi um fracasso. Aquela série lá, outra lá, que a galera sempre manda a gente assistir. Eu me esqueci agora o nome. Andor. Andor, exatamente. Também é um fracasso. Essa série é um fracasso. Embora essas séries sejam boas, Andor é boa, né, uma série boa. Embora Mandalorian também é muito bom, a galera não quer mais ver, cara. A galera não quer mais ver. A segunda temporada, né, porque a terceira é horrível. Exatamente, a galera não quer mais ver Mandalorian, por causa que a terceira estragou a série inteira, entendeu? Obi-Wan Kenobi também foi terrível. A série horrível, entendeu? Horrível. O pô, teve uma estreia gigantesca, mas depois os números só decaíram, tanto é que até hoje ninguém sabe se vai ter uma segunda temporada. Mas continuando a matéria, eu falo o seguinte. Headland, em entrevista ao Star Wars.com, referiu-se ao vilão, usando pronomes neutros, e expressou sua empolgação dizendo, abre aspas, eu só direi que eles são meus personagens favoritos. Fecha aspas. Ela ainda acrescentou, Espero que o público abrace a dualidade que existe em cada personagem da série. Fecha aspas. Sugerindo uma abordagem mais focada na agenda progressista do que na essência de Star Wars. E qual é a essência de Star Wars? A luta do bem contra o mal. Questão universal. É isso aí. É isso que é a essência de Star Wars. É isso, Tony, que é a essência de todas as obras que fazem sucesso durante gerações. É, Star Wars tem toda essa questão política, tem toda uma narrativa voltada para rebeldes e império. E toda essa questão política que Star Wars tem, ela fica em segundo plano. O negócio de Star Wars é o bem contra o mal. Começou ali da luta de um jovem que descobriu que o pai dele era o cara mais horrível do mundo. E tem toda uma questão de uma heroína, que é a Leia. E aí tem a questão dos rebeldes, que na verdade os rebeldes querem de volta algo que é deles, porque o império é um império corrupto, é um império ditador. É isso. Mas, acima de tudo isso, tem o quê? O bem contra o mal, cara. O que é o Lord Darth Vader, se não alguém corrompido pelo mal. É isso aí, Tony. É isso aí. Antes da gente continuar, galera, não esquece de curtir e compartilhar. E, velho, vai ser isso aqui. Os vídeos de Star Wars, dessa porcaria colate, entendeu? Eu vou estar ligado no 200, cara, porque pra mim isso aí é uma merda. Eu vou assistir só pelo ódio mesmo, entendeu? E não é por causa... Boa! É, não é por causa do negócio do não binário, gente. Não é. Tira isso da cabeça. Não é por causa do nada a ver. Tony, não tem sentido isso, sabe? Não tem sentido não binarice, sexualidade. Não faz sentido em Star Wars, Tony. São várias espécies de vários planetas diferentes, com várias culturas diversas, entendeu? Pode ter uma cultura que toda espécie é não binária. Pode ter uma cultura que eles fazem sexo com pedra. Pode ter o que for, cara. Ninguém tá ligando pra isso, entendeu? O meu ódio é porque eles vão deturpar, já deturparam Star Wars. Já deturparam há muito tempo, ok? E diferente de Senhor dos Anéis, a gente não tem uma obra realmente que a gente pode proteger. Por quê? Porque o George Lucas faz parte desta merda, entendeu? Exato. Ele faz parte desta porcaria. Senhor dos Anéis não. O Tolkien escreveu, fez tudo lá, tá tudo lá protegido. Porque foi escrito, tá protegido. Mesmo que os direitos forem vendidos depois, o que eles vão fazer são coisas extras. Eles não vão poder mudar na obra que Tolkien fez. Não vão conseguir fazer isso, ok? Mas vai ter remake de Star Wars, meus queridos. Vai ter um novo Luke, uma nova Leia, um novo Han Solo. Eu já falei isso faz muito tempo. E esta série tá querendo fazer isso. Tá querendo perverter tudo, tudo, pra quando vir o remake, todo mundo aceitar esta bosta. Então não esquece de curtir, compartilhar, beleza? E comentar aí o que você acha de tudo isso. E aqui no comentário fixado, também tem o link do Tom Dimas. É, o Tom Dimas te ensina a ganhar dinheiro na internet. Tá difícil as coisas, né? Tá muito difícil. Aqui no Brasil, nossa, tá muito complicado. Então vai aqui no WhatsApp dele, que tá aqui no comentário fixado, e fala com ele. Ele vai te ensinar como trabalhar na internet, ganhando dinheiro e um dinheiro real, um dinheiro verdadeiro, que com certeza vai te ajudar no final do mês. E junto com o Tom Dimas, nós temos também o link do aplicativo Te Atualizei, da Bárbara, do Te Atualizei. Lá você vai saber apenas tudo sobre política, com muito humor e reverência, lá da Bárbara e a sua equipe. E o Tom e eu temos um programa lá, chamado Gabinete do Pop. Já já sai o terceiro episódio. Então assine, pra você ter acesso completo ao conteúdo do Te Atualizei, da Bárbara, do canal Te Atualizei. Nós estamos falando lá na plataforma Te Atualizei, sobre Stellar Blade, hein? E lá não tem esse negócio de censura não, viu, galera? Lá a gente tem muita liberdade. Então vale a pena se assinar aqui no comentário fixado. Te Atualizei. E Tom Dimas. Essa tendência preocupante não é novidade. Nos últimos anos, a Lucas Filmes tem tomado decisões narrativas questionáveis, em nome da inclusão e diversidade. Muitas vezes sacrificando a coerência e a fidelidade ao cânone estabelecido. Desde a polêmica em torno da personagem Rose Chico em Os Últimos Jedi, até as acusações de lacração em O Despertar da Força, fica claro que a franquia está perdendo sua identidade. Isso a gente viu muito nitidamente, gente, em Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi não é e nunca foi aquele Obi-Wan Kenobi que a gente assistiu na série. A série que era dele, que leva o nome dele, ela é focada na Leia e focada na Riva, duas personagens femininas. A Força é fêmea. The Force is female. Não é à toa, gente. Essa foto aí que vocês estão vendo da Kathleen Kennedy e de todas as outras produtoras, ela diz muito do que seria e do que é e do que vai ser Star Wars enquanto essa mulher estiver aí. Aí a matéria continua falando aqui, ó. O resultado é um enfraquecimento dos princípios morais e éticos que sempre foram centrais em Star Wars. Com certeza. Quem é que liga se o vilão faz amor com o órgão X ou Y? Ou se ele gosta de X ou Y? Meu amigo, ele é um vilão. O que nós queremos de vilões? Ou que eles se arrependam, ou que eles sejam mortos. É isso que a gente quer, cara. Quem é que liga para a sexualidade de um vilão, cara? Pelo amor de Deus. E nem do herói. Ninguém liga para a sexualidade nem de herói também. Seja vilão, seja herói. Ninguém está nem aí, cara. A gente quer saber da história. A luta eterna entre o bem e o mal, representada pelos Jedi e o Sith, está sendo substituída por uma agenda política que pouco tem a ver com a visão original de George Lucas. Os fãs que cresceram com a franquia estão assistindo horrorizados, enquanto seus personagens e histórias amadas são deturpados em nome da conformidade ideológica. A magia e o encanto que tornaram Star Wars especial está sendo sacrificado no altar da cultura woke. Sensacional isso, né, Tony? Porque é justamente o que está acontecendo com Star Wars. A gente está falando sobre Star Wars, mas a gente pode pegar esse texto aqui e colocar em tudo. Tudo. X-Men, Superman, Batman. Qualquer coisa que Hollywood põe a mão, eles querem sacrificar neste altar woke. Porque na cabeça deles, o wokeísmo é que vai salvar o mundo. Entendeu? Por isso a gente sempre fica com o pé atrás quando se trata dessas produções. O Superman que vai vir aí, a gente está adorando o que o James Gunn está fazendo em certa medida, mas a gente sempre está com uma pulga atrás da orelha, cara. Exatamente. E eu vou mais longe ainda quando você fala que eles acham que vão salvar o mundo. Na verdade, o que eles querem é salvar a pele deles. Esses caras, eles não têm talentos. Essas produtoras, esses produtores, esses rotoristas, esses executivos, eles não têm o talento. Então, a forma que eles têm hoje para poder alçar níveis altos em suas carreiras é incluir nessas obras a cultura woke. Porque assim eles conseguem o financiamento que o socialista tanto gosta. A grana e os afagos e os presentinhos. O finalzinho aqui, a matéria fala o seguinte, né? Se a Lucasfilmes e a Disney não mudarem de rumo rapidamente, Star Wars pode estar enfrentando sua própria Ordem 66. Um extermínio completo da franquia como a conhecemos. Os sinais de alerta estão por toda parte. Desde a recepção morna de A Sessão Skywalker até o fracasso retumbante de Han Solo, uma história Star Wars. É isso aí, meus queridos heróis. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser ler a matéria inteira, vai lá no site Se Liga Nerd. E como eu falei, nós vamos fazer análise de todos os episódios desta porcaria. Vamos falar sim. Todos, todos os episódios, ok? Então, se você quer ver eu coringano, eu pé da vida, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Final do ano, vai ter a Nerd Poder segunda temporada também. Pode ter certeza que a gente vai estar aqui para falar desta trolha. Eu sou muito honesto. Se tiver coisa boa, eu vou dizer que é bom, ok? Vou dizer. Mesmo em acolite, o Nerd Poder. Meus queridos heróis, eu já vou fazendo aqui uma intimação para o Elvis, né? Para nós aqui do canal. Porque você, se tornando membro, você vai ver lives exclusivas sobre a colite também. A gente vai fazer lives onde o Elvis vai coringar muito mais ainda, porque é para membros. Então, aí é que ele vai ficar à má vontade. Então, vamos fazer lives sobre a colite exclusivas, tá? Sobre Star Wars, sobre Senhor dos Anéis, também que é aqui. Sempre que a gente faz vídeo de Senhor dos Anéis e Star Wars, sempre vem muita gente aqui no canal. Sempre tem muito comentário. Os vídeos sempre dão muitas visualizações. Então, a gente sabe que a gente tem público para essas duas grandes obras. Então, as nossas lives exclusivas vão ser focadas em Star Wars, Senhor dos Anéis e outros conteúdos também aqui. Então, se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal, porque a gente vai tentar, nesse ano, dar muito mais atenção para você que é membro. Claro, hoje a gente já tem alguns conteúdos que estão direcionados primeiramente para os membros e depois é que vai ao ar. Então, você já tem uma grande vantagem em assistir os vídeos antes da grande maioria, beleza? Muito obrigado a todos os membros. E já estamos chegando aos 204 mil inscritos. Falta bem pouquinho para chegar ali. E, cara, é um prazer ter vocês todos aqui conosco. Deixe seu comentário. Aqui no comentário fixado, a Bárbara do Te Atualizei te esperando. Nós estamos lá também no aplicativo dela. E também o nosso querido Tom Dimas para você melhorar a sua renda mensal, sua renda diária. Vai lá, Dinheiro Extra com Tom Dimas, aqui o WhatsApp dele. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E se encontra no próximo vídeo, não esquece você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, herói demais. Mais, mais, mais.